Cadê o Lívio de Tavares? Muito bem, o Lívio de Tavares agora vai mostrar um outro problema também absurdo, né? Que é recorrente, inclusive. É com você, WT, o que é que está acontecendo? Pois não, Tiago, há um mês nós estivemos nessa rua, onde nós mostramos um vazamento de água de esgoto. Inclusive temos imagens por aí, Tiago, principalmente na entrada dessa vila, a situação era mais crítica. O problema vinha de lá, acontecia nesse ponto e mais aqui à frente, na casa do seu Isaías, vamos chamar até o Isaías para conversar conosco, era um vazamento intenso de água de esgoto. Isaías, foi resolvido esse problema ou não? Bom dia. Bom dia. Fizeram paliativo na realidade. No dia 8 de setembro, após a repercussão do Fique Alerta, eles vieram aqui, desobstruíram essa galeria e resolveu aqui o problema. Mas o problema se estende para lá. Aqui está na realidade um efeito dominó. Ajeita aqui, prejudica o pessoal lá na frente. O pessoal lá está sofrendo bastante também. É justamente sobre esse ponto, Tiago, que nós iremos mostrar agora e vamos pedir para o Isaías ir conosco. Essa é a rua Manuel Afonso de Melo, aqui no bairro Santa Lúcia. Fecharam essa parte. Agora o problema, Tiago, resvalou aqui na frente. E o sofrimento dos moradores continua. Nessa rua que, aparentemente, a gente olha assim, vê pavimentação de um lado, do outro. Mas onde foi que ficou a situação do saneamento básico? Como foi pensado esse projeto? Logo ali na frente, nós, inclusive, estamos observando um morador que ele é comerciante, vende frutas. E é possível observar, Papito, que ele colocou até uma improvisação na porta de casa. A improvisação para que ele não faça contato com essa água suja. O nome dele é Nildo. Nós iremos conversar com o seu Nildo. Seu Nildo, como é conviver todos os dias com essa situação? A situação da gente é horrível, né? Como vocês estão vendo aí, a situação da gente não é fácil. Esse mau cheiro terrível, esse vício mal feito que fizeram. E aí a gente fica aqui nesse sofrimento. A gente tem até... trabalhar, a gente não consegue, né? Vamos colocar essa mercadoria para vender aí. Fica até difícil para a gente. Quando o cliente chega aqui que precisa escolher as frutas... Fica difícil. Fica difícil porque eles chegam aqui e já chegam reclamando. Rapaz, esse mau cheiro aqui, essa água aí, como é que vocês aguentam? Porque para a gente é difícil mesmo, né? Para a gente que está aqui todos os dias, vendo essa situação aqui, esse odor, esse mau cheiro terrível, para a gente é difícil. Muito, né? Seu Nildo, quando foi que começou esse problema aqui na rua? Rapaz, está com mais de dois meses que essa situação está aqui, que você está vendo aí. Aí deu uma parada, só que agora voltou de novo. Não sei o que é que acontece com o pessoal aí, que parece que transfere de um lado para o outro. Há uns dias atrás estava na casa do meu vizinho ali, como vocês viram. E agora está com duas semanas ou três que já está aqui de novo. E a situação é essa. É difícil e assim, o incômodo é terrível, né? O senhor chegou a reclamar para algum órgão? Sim, sim. Eu procurei a empresa responsável por esse serviço aqui, né? E ele deu até sexta-feira para sanar isso aqui, né? Para acabar com essa situação. Disseram que ia dar um jeito. É como vocês veem que é um lugar que não tem linha d'água. É interessante que eu fico olhando aqui nesse trabalho, pessoal aí, que é assim, é tão mal feito que passou para o outro lado a água não, que isso não é água, né? Isso aí é como de lama, na verdade, né? Obrigado, senhor Nildo. Isso é água de fósseis. Por quê nós dizemos isso? Porque quando meu esposo ligou para um dos encarregados da Ushua, ele falou que pessoas lá em cima ligaram, fizeram a ligação de água de fósseis para a rua, que não era para ter feito. E segundo as informações que a gente tem, a prefeitura mandou deixar assim. Quer dizer, o prefeito, ele deveria ter consciência de que quem votou nele queria ver um bom trabalho. E nós não merecemos isso, porque nós somos seres humanos. Imagine você, a gente passar o dia inteiro cheirando isso aqui. Eu já adoeci por conta disso. Me deu dor de cabeça, me deu diarreia, passei mal. Por quê? O dia todinho você cheirando esse odor? Porque com certeza isso aí é água de fósseis. Porque se fosse só água de banho, não federia dessa forma. Aí a gente fez o quê para não perder nossos clientes? Colocamos pallet para eles terem acesso a chegar até nós. Infelizmente essa é a situação da Avenida Francisco Afonso de Mello. Obrigado pela sua... E queremos soluções, né? Prefeito, queremos soluções. Por quê? Isso aqui não é de graça, o que eles fizeram aqui. Se eu compro um pacote de leite no supermercado, eu estou pagando o meu imposto. Se eu comprar uma caixa de fósforo, eu estou pagando o meu imposto. Então, o SUS não é de graça, trabalho que a prefeitura ou o governo faça para nós não é de graça. Nós pagamos os nossos impostos, queremos o nosso direito. Muito obrigado também pela participação da senhora. Vamos só mostrar, Tiago, aqui mais à frente. Inclusive há pouco tempo o Pereira mostrou o quanto é intenso esse vazamento de água suja, água de esgoto. Imagine o mau cheiro que está por aqui, viu Tiago? Um mau cheiro muito forte e todos os dias os moradores convivem com essa situação. Aqui tem mais um ponto comercial e nós iremos conversar com a dona Ana Paula. Dona Ana Paula, a senhora tem reclamado sobre isso? Bom dia. Já, gente, todos nós moradores aqui reclamou, né? Através dessa água aqui que ninguém está suportando. Até as pessoas aqui para vir comprar alguma coisa nem estão vindo comprar por conta dessa água para não pisar. E ninguém pode ficar na porta, as crianças, que a gente gosta de ficar na porta com as crianças, porque está horrível esse mau cheiro. E está sem condições a rua dessa maneira que está. E a taxa de esgoto chega todo dia? Todo mês, aliás. A taxa de esgoto eles botaram aí para a gente pagar, né? Botou aqui essas caixinhas de taxa de esgoto para a gente pagar e veio aqui, olhou e não resolveu nada. E continua a mesma água aqui esse mau cheiro. E está muito ruim mesmo esse mau cheiro aqui para a população aqui. Muito obrigado, dona Ana Paula, também por seu apelo. É uma situação muito triste, viu, Tiago, aqui na rua Manuel Afonso de Melo, na Santa Lúcia. Nós mostramos a parte que foi resolvida, mas por enquanto, essa parte daqui tem atrapalhado a vida da comunidade. Eu volto com você, Papito. A realidade nua e crua dos trabalhadores aqui em Maceió, das pessoas que devem se conviver com uma situação como essa. E isso vale tanto para a parte alta, para a parte baixa. Esta é a realidade de Maceió. Só não vê quem não quer. E eu não estou aqui fazendo sensacionalismo com o problema alheio. É uma situação que se repete, é um problema crônico nas ruas aqui de Maceió. E infelizmente a gente não consegue observar uma solução de forma imediata, uma solução definitiva. É só paliativo, só paliativo, só paliativo. Enquanto isso, como disse a moça, a nossa entrevistada, os impostos são pagos. Sem falar do IPTU, que é caríssimo. Obrigado, WT, pelas suas informações. Vamos encaminhar mais uma vez. Eu tenho certeza que alguém da prefeitura está observando o nosso programa. O prefeito não, porque o prefeito estava em Dubai, né? Esse dia estava em Dubai, né? Foi vender Maceió. Será que ele cita também esses problemas na hora que foi vender lá para o Sheik, hein? Para vender Maceió para a gringa, tem que preparar bem a cidade, viu? Se não preparar bem a cidade, a propaganda é o contrário, tá? Vai piorar a sua situação. Então, organiza a cidade, ajeita a cidade, aí depois pensa em vender lá para o Sheik, tá bom? Vender, aí é bom, aí é bom demais. Atrair o turista, turismo internacional, euro, dólar, aí é bacana. Agora, ajeita a cidade, porque senão o tiro vai sair pela culatra.